Olá, crocheteiras e crocheteiros! Gente, hoje eu tô tentando gravar esse sapatinho pra vocês, não vou aparecer no vídeo. Fiz uma gambiarra aqui pra poder mostrar esse passo a passo, porque foi um sapatinho que eu fiz, uma cliente me pediu desta maneira. Eu desenvolvi, aí o pessoal já me pediu lá no Instagram, então eu trouxe aqui. Já que eu vou fazer o outro pé, eu trouxe pra vocês. Não sei se vai tá bom de áudio, porque primeiro que eu tive que ligar o ventilador e fechar a porta de vidro aqui, porque tem um botequim perto da minha casa e hoje tá tocando música alta, eles tão gritando, então o negócio tá feio. Mas eu vou tentar aqui de qualquer forma mandar pra vocês passar esse passo a passo. Olha só, eu vou fazer esse sapatinho aqui, tá vendo? Eu fiz com solinha número 15, essa solinha aqui é da Karina, tá? Da Karina Veamentos, número 15. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, vou usar a solinha, vou usar uma palmilha de EVA que eu cortei do tamanho certinho aqui, ó, pra caber dentro do sapatinho, tá? Essa daqui já vem com essa estampinha, porém, quando eu não tenho, eu encapo, tá gente? Você pode usar um EVA mais grosso e encapar a sua, que é o que eu faço às vezes. Essa daqui que eu vou fazer o passo a passo depois também, ó, por exemplo, eu encapei com esse tecidinho de algodão aqui, na cor rosinha, que é o que eu precisava, tá? Esse sapatinho aqui eu vou passar depois pra vocês também. Esse daqui eu já fiz os dois, mas eu vou fazer um, tô querendo fazer amarelo, mas ainda não sei se eu tenho material. Gente, eu tô falando isso e eu não consigo procurar, né? Olha só, porque é tanta coisa pra fazer, né? Mas eu vou ver. Vamos ver que cor que eu vou trazer pra vocês, mas eu vou fazer ele também. Mas vamos a esse sapatinho azul de bico quadrado, que todo mundo ficou apaixonado lá no Instagram. Eu vou usar também. Uma florzinha. Gente, vocês não têm essa florzinha bordadinha? Eu comprei isso aqui lá na Shopee, numa lojinha da China, que tem várias aplicações. Eu comprei várias florzinhas, inclusive, você pode ver que a florzinha desse rosa aqui é diferente, ó. Tá vendo? Eu comprei várias, adoro. Essa daqui eu comprei numa loja aqui no Brasil mesmo, lá em Juiz de Fora. E eu usei ela pra colocar aqui atrás, tá vendo, ó? Pra dar um volume na florzinha. Eu tirei essa pérola dela, tá? Eu só queria esse vózinho, essa partezinha branca pra combinar, porque a sua linha era branca, eu queria algumas coisas pra dar o detalhe branquinho, tá? Junto aqui eu coloquei um botão de pérola e aqui nessa coisinha eu coloquei uma meia pérola, tá vendo? Gente, não me pergunte o tamanho, eu não sei. Não sei se isso aqui é número 6, se é número 8, não sei, gente, perdão mesmo. Não sei o número que eu tinha aqui, colei. Se tivesse maior eu colocaria maior, se tivesse menor eu colocaria menor. O que eu tinha era essa daqui, tá? Então, vamos lá. Tá, tesoura, esse aqui é um dos que eu sempre converso com vocês, sempre falo com vocês. Eu vou usar agulha 1.5, porém, a maioria das pessoas que fazem sapatinhas de bebê usam 1.75. Eu não me adaptei com a agulha 1.75. O que que acontece comigo? Principalmente essa parte aqui fica meio aberta, então eu não gosto. O meu ponto é mais largo do que muita gente. Então, eu optei por usar sempre a 1.5. Se você tá acostumada a usar 1.75, pode usar, não tem problema. Vamos à linha. Não sei que cor é essa. Ô, gente, vocês vão me matar, né? É uma cor azul. Essa linha aqui é uma linha Cleia, tá? Eu vou usar dois fios, porque era o azul que eu tinha. Vocês estão entendendo? O que a gente quer crocheteiro é assim, né? É o azul que eu tinha, entendeu? Um azul muito bonito, inclusive. Mas, ó, já não tenho mais a parte de fora. Eu tenho que parar com isso, eu tenho que guardar pra começar a passar pra vocês as cores. Mas é uma Cleia. E provavelmente tem o mesmo tom na Anne, né? Então, tem Anne, pode usar. Tem Cleia, usa dois fios como eu fiz com essa daqui. Tem Charme, pode usar um fio também, que fica lindo. Aquela rosa que eu mostrei agora, eu usei no Charme, tá? Então, que fio que você usa, Ju? O que eu tiver. Eu vejo que deu estrutura no sapatinho, eu tô usando, tá, gente? Eu não tenho essa, não. Às vezes eu uso uma Cleia, uma Anne, sabe? Independe. Eu tenho aqui, eu vou usando, tá? Eu quero um sapatinho mais grossinho, mais firme. Eu geralmente uso o Charme. Mas se eu não tenho, eu uso o que eu tenho, tá? Então, olha só. Dois fios que eu vou usar da Cleia aqui. E aqui eu vou passar isso pra vocês também. Gente, essa daqui tá meio manchada, né? Tá vendo? Nem sei por que que tá assim. Em qualquer lugar, gente. Eu não puxo aqui o fio e vou deixar esse pedacinho de fio aqui pra dentro, tá? E aqui a gente vai vir caseando aqui, ó. Trazendo, fazendo com ponto baixíssimo por toda a volta. Ó. E peguei uma coisa só. Eu quero olhar o celular. Se eu tô gravando pra vocês sem ir fazendo, vai ficar difícil, né? Ó. Deixa eu ver se eu tô gravando. Tô. Ó. Vem aqui fazendo o baixíssimo. Todo esse buraquinho. Ah, Ju, eu não tenho essa solinha. Gente, pode fazer solinha. Pode fazer a solinha do jeito que você tá acostumado. Ou se você é iniciante, tá querendo uma solinha. Eu não tenho solinha aqui no canal. Mas, pode procurar o canal da Iris, o canal da Flavinha Santana, da Rosângela Zidoca. Todas elas têm solinha lá pra vocês. Pode procurar que vocês vão encontrar. Põe aí solinha de sapatinho de crochê que vocês vão achar várias. Eu, normalmente, quando eu preciso fazer, eu uso a da Iris. Que eu acho bem legalzinha. Ou Iarinha Nascimento também. Né, Iris não. Iarinha, gente. Falei errado. A Iarinha Nascimento, a solinha dela é ótima de fazer. Eu faço, normalmente, a dela, tá? Então, se você já tem a solinha, ótimo. Pode passar aí o vídeo. Eu só vou fazer essa parte aqui e já volto. Pra poder mostrar pra vocês como que eu vou dar andamento aqui no sapatinho, tá? Ó, chegamos aqui. Eu não sei se vocês já viram eu fazendo sapatinho. Eu venho nesse último aqui. Vou deixar um aqui pra fazer. Vou puxar meu fio e vou cortar. E, normalmente, eu uso uma agulha, tá? Vou até pegar minha agulha aqui, que ela sempre fica na minha frente. Essa daqui, acho que ela é mais fininha. Mas não tem problema não. Se couber o fio aqui dentro, não tem problema nenhum. Ó. Coube. Eu enfio numa agulha. Eu venho aqui, gente, e faço esse pontinho aqui, ó. O baixíssimo. Venho aqui. Pode ser de trás pra frente, frente pra trás, tanto faz. Enfio e venho por dentro do outro aqui. Pronto. Fiz esse último ponto aqui. Trago meu fio para frente. E solto ele aqui, porque eu vou embutir na hora que eu voltar. Na hora que eu for fazer a outra parte, tá? Pronto os baixíssimos. Deixa eu guardar aqui minha agulha. A gente vai seguir pra carreira de subida desse sapatinho. Deixa eu jogar essa linha pro chão, pra ela não ficar me incomodando aqui. Tem alguém que parece fazer mudança na casa de cima. Tá arrastando pra lá, arrastando pra cá. Mas vamos lá. Gente, esse fio eu vou passar pra cá e esse fio eu vou passar pra cá. Ó. Esse aqui eu vou deixar pra embutir depois. E esse aqui eu vou passar pra cá. Ó, vou pegar aqui no meu primeiro ponto. Gente, tanto faz, tá? Se é que esse aqui é mais pro meio na parte de trás aqui, que pra mim é melhor pra poder ficar o acabamento aqui atrás, tá? Mas eu pego aqui, pego os dois, as duas laçadinhas ali, puxo o meu fio e vou... Tá aparecendo, tá? Puxo o meu fio, faço uma correntinha. No mesmo ponto... Esse aqui fica pra cá. No mesmo ponto, eu vou fazer, no mesmo local, tá, gente? Eu vou fazer outro ponto baixo. Um ponto baixo, tá? Outro ponto baixo, não, porque a gente fez uma correntinha ali. Puxo meus fios para cá. E vou seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Ó. Pegando as duas laçadinhas que a gente fez ali agora. E aproveitando pra esconder o nosso fio aqui, ó. Ó, vou fazendo ponto baixo seguidinho do outro. Não tem mistério. Quem já tá acostumado a fazer sapatinho vai saber fazer. Então, ó. Eu ando mais um pedacinho aqui até conseguir cortar o fio, tá? Então, eu vou aqui andar pontinho. Pontinho em cima de pontinho, tá? Vou dar a volta. Venho aqui pra mostrar como que eu faço o acabamento daqui. Tá? Só então vou dar a volta aqui. Daqui a pouco eu ando mais ou menos até aqui assim e já corto meu fio, tá, gente? Tá? Eu já volto, então, quando eu chegar aqui, mais ou menos. Bom, gente, chegamos aqui, ó. Coloquei o fio aqui pra dentro, tá vendo? Pro lado de cá. Embuti ele aqui, essa partezinha que a gente corta. Tá? Eu coloco esse negócio de pelinho aqui, fica mais branquinho pra mostrar pra vocês, mas ele incomoda às vezes. Vou chegar aqui no último ponto, ó. O último ponto, vou fazer um ponto baixo. Em cima desse ponto que nós começamos aqui, ó, nesse ponto baixo, eu vou fechar com baixíssimo. Faço uma correntinha, no mesmo ponto eu vou fazer um ponto baixo. E assim é a nossa subida. Tem que tomar muito cuidado, porque esse ponto aqui, gente, ó, vou mostrar aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que você veio pra cá pra fazer o baixíssimo. Então, nesse ponto aqui, você não faz ponto. Quando você chegar, você vai terminar nesse aqui, ó. Esse aqui você ignora, tá? Eu vou dar a volta, vou continuar aqui fazendo, ó. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou dar a volta. Quando eu chegar ali, eu mostro pra vocês. Porque pode ser que alguém não tenha feito ainda e seja a primeira vez que vai fazer. Então, pra você que já fez e já conhece, eu vou fazer cinco carreiras de ponto baixo, tá? Pode pular o vídeo, passar pra frente. Quando a gente chegar na quinta carreira, eu volto aqui. Aí, você volta pra poder ver. No meu caso, eu vou voltar aqui pra mostrar mais uma vez como que faz pras pessoas, pros iniciantes. Entendeu? Ó, gente, cheguei aqui, ó. Lembrando, né? A gente tem esse ponto aqui e esse aqui, ele é o baixíssimo que a gente fez aqui. Então, a gente não faz ele. Se você fizer aqui, aí vai acontecer dela ficar abrindo. Aqui, ó, e muita gente fala, gente, mas olha só, a linha abre. Por conta disso. A gente vai fazer aqui o último ponto, ó. Ó, esse ponto não. E a gente vai fazer um baixíssimo que é igual esse aqui, ó. Nesse, em cima da cabecinha do ponto baixo que nós fizemos. E fechamos. Ok? Ficamos com a mesma quantidade de pontos. Já falei isso outras vezes. Se você tem dúvida de se você vai fazer certo ou não, conta, né? A crocheteira, a crocheteira tem que saber contar, né? Saber fazer conta e saber contar. Porque se der a mesma quantidade de pontos, pronto, você tá ótimo, tá? O que que a gente vai fazer aqui agora? Uma correntinha. No mesmo lugar, a gente vai fazer um ponto baixo. E seguimos fazendo ponto baixo. Bom, já expliquei pra vocês como que essa parte aqui tá a música tocando, gente. Mas vai ter que ser assim mesmo, ó. A gente vai ter que ficar com essa música aqui no fundo mesmo. Olha só, que coisa linda. Então, vamos lá. Eu já estou na terceira carreira. Quando eu chegar na quinta carreira, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que a gente vai prosseguir, tá? Ó, chegamos aqui. Lembrando, a gente tem aquele último pontinho aqui, né? Vou fazer... Esse aqui é o nosso baixíssimo e esse aqui é o nosso primeiro ponto, né? Então, agora eu vou cortar o meu fio. Eu pego a minha agulha. Se você tiver facilidade em fazer isso com a agulha que você está de crochê, pode fazer. Eu prefiro fazer assim. Esse aqui é o nosso ponto baixo, não é? Ó, esse Vzinho de cima. Eu vou imitar o mesmo Vzinho dali de cima, tá? Vou vir aqui, vou puxar e vou fazer esse V aqui. Ó, por cima do outro. Vou vir aqui por dentro desse próximo aqui. Da onde a gente saiu. Vou puxar, pronto. Tenho aqui o Vzinho de cima. Aquele outro ficou por baixo aqui. Eu volto aqui pelo que a gente acabou de fazer por baixo, pegando a argolinha de baixo, saindo por dentro aqui, ó. E fecho o meu ponto. Pronto. Esse fio aqui eu vou arrematar depois, vou colocar por dentro da parte de trás que a gente fizer. A nossa partezinha aqui, essa basezinha, já está pronta. Vou guardar aqui a minha... E agora a gente vai fazer a parte do meio. Vou achar aqui, ó, um marcador pra marcar o ponto. Se você não tem marcador, pode ser qualquer fiozinho, qualquer coisa. No caso dessa solinha aqui, eu tenho aqui a marcação de onde é o meio, tá vendo? Ó, aqui a gente tem a marcação de onde é o meio. Se você não tem, você está usando a solinha, você dobra, vê onde está o centro da sua solinha, tá? Aqui eu vou pegar aqui, vou subir e vou chegar no meio de dois pontos, ó. No meio de dois pontos. Aqui, ó. Um ali do outro lado é outro. Vou até marcar, ó. Aqui é um ponto. E aqui é outro. Tá? Eu sempre faço isso pra saber onde eu tô, tá? Lembrando aqui, eu fiz com dez pontos, tá? Então, eu vou contar. Cinco pra cá, cinco pra cá, vão dar dez pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Marquei. Um, dois, três, quatro, cinco. Marquei. Ainda assim, gente, eu sempre faço isso, tá, gente? Isso é neura da Juju aqui. Aí, eu vou e dobro e vejo se tá na direção certinha. Tá vendo? Se eu fiz realmente certo, se eu contei certo, ó. Eu sou meio neurótica com isso, pra ele não ficar torto. Mas tá no lugar certinho, tá vendo? Dez pra um lado, dez pro outro. Ó, cinco pro um lado e cinco pro outro, perdão. Tiro meu pontinho daqui, vou nele. E vou fazer aqui uma correntinha. Um ponto baixo no mesmo local. Puxo esse meu fio pra cá e vou esconder ele, tá? Então, nós vamos fazer aqui, ó, dez pontos. Dez, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove e dez. Fiz dez pontos, que é a nossa frentezinha. Vou fazer mais um ponto, contabilizando o onze. Vou virar o meu trabalho com a linha para dentro. Esse daqui a gente já pode cortar já, tá, gente? Se você quiser seguir ainda, o embutinho não pode seguir, mas aqui eu já cortei. Giro aqui com a linha para dentro. Esse primeiro ponto eu vou pular e vou fazer aqui, ó, no próximo ponto. E vamos voltar dez pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Fizemos os nossos mesmos dez pontos. Porém, nós vamos andar aqui nessa lateral aqui agora, dois pontinhos. Um e dois. Vou virar o meu trabalho com a linha para fora. Vou pular um ponto. Esse pontinho aqui que a gente girou e que a linha tá aqui, ó. Esse a gente pula. Vou pular um ponto e vou voltar onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Vou andar, ó, tomando cuidado que aqui a gente fez o ponto, hein? Vou andar mais dois pontos. Um, dois, viro o meu trabalho com a linha para dentro. Opa. Soltou um aqui. Aqui. Viro o meu trabalho com a linha para dentro. Pulo esse primeiro, vou no segundo e vou voltar com doze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze e doze. Vou continuar, ó. Mais um. Vou andar mais um ponto. Viro o meu trabalho com a linha para fora. Pulo o primeiro e volto doze. Agora é só doze, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. De novo, vou andar mais um, viro o meu trabalho com a linha para dentro e pulo o primeiro e volto doze. Eu vou fazer isso, gente, vou ver aqui quantos foi que eu fiz aqui que eu não lembro mais. Então, deixa eu pensar aqui. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Essa aqui é a primeira. A segunda é de dez, onze e doze, né? Vamos fazer aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Treze carreiras. Olha, eu tô contando agora. Eu fiz treze carreiras ao todo, tá? Então, até agora, a gente fez, pra você se confundir, a gente fez cinco carreiras aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco de novo. Eu vou fazer mais oito carreiras fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, ó. Andei uma, voltei, né? E vou voltar as minhas, meus doze pontos baixos. Eu vou chegar lá do outro lado e vou fazer o quê? Ando mais uma, viro o trabalho com a linha para fora e volto doze pontos de novo. Ando mais uma, viro o trabalho com a linha, no caso ali é pra dentro, do outro lado, e ando e vou doze pontos. E assim eu vou fazendo, tá, gente? Ó, cheguei aqui, ó. Vou andar um ponto. Andei um ponto, virei com a linha pra fora, pulei aquele mesmo ponto e volto doze pontos. Eu vou fazer isso, então, por treze carreiras e nós vamos terminar do lado de cá. Quando nós chegarmos aqui do lado de cá, eu mostro pra vocês, tá? Quando eu chegar na última carreira, na décima terceira, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, ó, chegamos aqui e eu fiz essas treze carreirinhas, tá, gente? Chegamos aqui, o que que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui no mesmo pontinho que a gente começou aquela carreira ali, ó. E fechar com baixíssimo, tá, acabou. Aqui você pode arrematar e esconder seu fio. Ela ficou retinha, tá vendo? Ai, Juliane, eu quero fazer um sapato maior, número dezoito, dezenove. Ô, gente, é só vocês olharem ele. Sabe o que que eu uso? Olha só, eu tenho esse moldezinho aqui, ó, que eu uso, que eu comprei lá na Carina Meamentos, que eu coloco aqui, ó, e vejo mais ou menos aonde eu quero o sapatinho, tá vendo? E aqui, pra mim, pra esse tamanho aqui, que deu nove centímetros, ó, pela parte de dentro, ficou ótimo. Então, você vê aí, no maior, sobe mais umas duas carreirinhas pra ficar um pouquinho mais pra frente, tá? E vê aí o que que vocês querem fazer. Mas, é, 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 vocês podem fazer qualquer tamanho, tá, gente? Esse daqui ficou bom com treze carreiras. Se você fizer um maior, faz isso, aumenta duas, vai e volta de novo, tá? Então, aqui, eu já vou arrematar, é, vou cortar, já fiz um baixíssimo ali, vou cortar esse fio. E o que que eu vou fazer? Eu vou esconder o fio. O que que eu faço? Vou mostrar pra vocês. Eu venho aqui, ó, pego a minha agulhinha, eu faço com agulha de cuscura mesmo, tá, gente? Essa daqui é até mais grossa um pouquinho. Aonde eu parei com o baixíssimo, eu coloco o fio ali, puxo, viro aqui, ó, no sapatinho e coloco pelo lado de dentro, ó. E venho aqui colocando pelo lado de dentro pra tentar, é, arrematar esse fio. Olha só, eu escondo mesmo, toma cuidado pra não dar nozinho, pra não machucar o pezinho do neném. Ah, meu Deus, vai vir junto com o pelinho. Sabe? Tenta enfiar por dentro do, do, daqui, ó, do pontinho, ó, que vai dar tudo certo, ó. Tá? Não precisa trazer muito, que ele não vai desfazer, ó, tá? E corta seu fio. Pronto. Tá arrematado, tá? E agora a gente vai pegar pra fazer a parte de trás. A parte de trás. Espera aí que eu vou me estruturar, vou ver quantos que eu fiz aqui que eu também não lembro, tá, gente? Aguenta aí, peraí. Bom, voltei aqui pra eu ver o que eu tinha separado, por isso que é até bom, gente, pra vocês que vão fazer aí outros tamanhos. O que eu contei aqui foi o seguinte, contando dessa daqui próxima, sem ser essa daqui que a gente fechou com baixíssimo, aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Na nona, eu comecei a fazer a carreira, tá? Ó. Ó, eu puxando. Gente, eu tô ótima pra ensinar. Puxei pro meu lado. Olha que lindo. Vou marcar aqui que é melhor. Jesus. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tira aí o... A mão da câmera. Ai, que ótimo. Vou marcar aqui do outro lado também, gente. A mesma coisa, ó. Por isso que eu nem preciso contabilizar, tá? Depois do que a gente fez aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá na mesma direção? Tá na mesma direção. Olha que bonitinho e tal. É isso aí que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Vou tirar esse daqui, né? E dá-lhe música, gente. Se estiver atrapalhando vocês, vocês me desculpem. Se estiver com o fundo mais delicado, pelo menos essa daí já não é ruim, não. Vamos lá, olha. Vou subir aqui duas correntinhas, tá? Duas correntinhas. Dar uma laçada no meu ponto. No próximo aqui, ó, eu vou fazer meio ponto. E vamos seguir aqui, ó. Meio ponto até chegar lá do outro lado, tá? Meio ponto. Como que é o meio ponto pra quem é iniciante? Uma laçada, vai lá, puxou e puxa todas as três laçadas, tá? Puxa tudo junto. Isso é o meio ponto, ó. Então, a gente vai fazer aqui meio ponto sobre cada ponto baixo que tá ali. E aproveitando e já escondendo esse fio nosso aqui que a gente começou, ó. Daqui a pouquinho, quando chegar lá no nosso próximo lá, ó. Ó a pessoa gritando, gente. Dando uma alegria, cantando. Eu falei botequim, mas é um boteco. Mas é bem legal, tá? Eu não posso falar mal não, porque eu adoro. Não, não que eu goste de botequim. Adoro o dono e tudo conheço. Ó, cortei esse fio aqui. Vem de um hambúrguer delicioso, inclusive. Vamos lá. Cortei aquele fio e agora eu vou seguir escondendo esse daqui. Olha só, lembra aquele pontinho que a gente fez aqui, ó? Ele tá aqui, ó. Vamos seguir aqui fazendo em cima dele, ó. Ó, meio ponto. E agora eu vou começar a esconder o outro fio, ó. Tá? Até naquele que nós marcamos. A gente vai fazer aquele que nós marcamos, tá, gente? Porque aqui entre essa aqui e aqui a parte de trás tem oito pontos, tá? Então, chegando aqui, eu volto. Bom, gente, chegamos aqui. Lembrando que faltando oito, a gente, naquele nono que a gente marcou. A gente vai fazer simplesmente... Não, não vou fazer aqui nada, não. Vou virar. Ó, virei sem fazer nada. Venho aqui no primeiro e vou fazer um ponto baixo. E vou voltar em pontos baixos. Então, a sequência é essa. Vai em meio ponto e volta em ponto baixo. Tá? Vou ver ali quantas carreiras eu fiz pra mostrar pra vocês. E aí é o seguinte. A gente tem a parte de amarrar de um lado, né? De fechar de um lado e a outra parte. A gente fecha sempre... Meu celular, gente. Começou a tocar um filme no celular, tocando do nada. Bati a mão aqui também, ó. Então, a gente vai voltar aqui em pontos baixos e retornar em meio ponto. Você estava falando que a gente amarra do lado contrário dessa curvinha do pé. Esse aqui, eu amarrei para cá. Esse aqui, eu vou pro lado de cá. Eu coloquei um botão de pérola. Não tem um botão de pérola? Pode colocar a fivelinha, pode colocar velcro. Coloca o que vocês quiserem, entendeu? Não tem regra não, gente. Vocês não precisam fazer idêntico ao meu. Vocês podem criar aí em cima da mesma... Igual a florzinha. Não precisa colocar essa florzinha para colocar uma borboleta, colocar um lacinho. Fazer aí de diversas formas, né? Então, ó. Voltamos aqui. Vou continuar aqui enquanto eu estava falando com vocês. Não vou falar a quantidade de pontos justamente para não ter confusão se você quiser fazer outro tamanho. Lembrando que aqui, ó. A gente tem um ponto aqui. E temos as correntinhas aqui também, ó. Que a gente tem que fazer. Pera aí. Eu não peguei no ponto certo, não, ó. Ó. A gente tem ponto aqui. E temos as correntinhas aqui também, ó. Que eu subi aqui as duas correntinhas, peguei na correntinha e fechei. Pronto. Virei meu... Vou fazer aqui mais duas correntinhas. A mesma coisa. Vou virar o meu trabalho e vou seguir aqui, ó. No segundo ponto aqui, eu vou fazer pontos baixos... É... Meio ponto, tá? Eu vou fazer isso, acho que por três vezes, ó. Um... Dois... Isso. E vou parar no... Não, três vezes, não. Duas vezes, ó. Um... Uma carreira de meio ponto, uma carreira de ponto baixo. Uma carreira de meio ponto, uma carreira de ponto baixo. E aí, eu volto pra gente fazer a parte de amarração aqui, tá? Então, eu vou fazer mais essa carreira de meio ponto. Vou voltar em pontos baixos. E aí, explico como que eu fiz essa parte do lado de cá. E como nós vamos fazer a parte do lado de lá, tá? Bom, chegamos aqui. No nosso caso, a gente vai fazer daqui para cá. Mas, se você tiver com esse sapatinho aqui, fazendo esse aqui, como que eu fiz esse lado aqui? Quando eu cheguei aqui nos pontos baixos, o que que eu fiz? Eu fiz correntinha. Aqui, eu fiz vinte e duas correntinhas. Fiz vinte e duas correntinhas. Vamos supor que eu já fiz aqui as vinte e duas, ó. Fiz vinte e duas correntinhas. Dei uma laçada na agulha. No quarto ponto, eu voltei e fiz pontos altos. E voltei por toda a minha volta aqui. Sendo que, eu fiz, gente, ó. Opa. Fiz aqui, vim voltando, voltando, voltando. Quando eu cheguei aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, daqui até aqui, eu fiz treze pontos. Fiz treze pontos. E aqui atrás, eu fiz uma diminuição. Pra dar esse arredondadinho aqui, pra pegar o calcanhar aqui do neném. Porque o neném não tem muito calcanhar, não. Mas, tem essa partezinha mais pra frente. Então, eu fiz. Só que aqui, agora, a gente tem que fazer do outro lado. Porque a gente não vai amarrar do lado de cá. A gente vai amarrar do lado de cá. Voltei aqui. Como eu vou fazer do lado de cá, eu mostro pra vocês como que eu fiz a diminuição aqui. Volta toda em ponto alto até aqui, tá, gente? Fazendo a diminuição que eu vou fazer junto com vocês daqui a pouco. Olha só. Aqui, o que que eu vou fazer? Infelizmente, a gente não tem outro pedaço de fio. Se tivesse, eu não cortava aqui. Vou fazer aqui um ponto, uma correntinha. Vou fechar aqui o meu ponto. Vou vir aqui e vou fazer. Se eu tivesse deixado um pedacinho antes, seria até melhor, né? Mas eu não deixei. Vou fazer aqui um início aqui de ponto. Vou pegar aqui no primeiro pontinho daqui, ó. E vou fechar. Deixa eu trazer ela pra cá. Isso. Trouxe ela pra cá. Eu tava mostrando, gente. Olha só. Esse início de pontinho aqui. Peguei aqui. Mania de trazer pra mim, ó. E trago ela pra aqui, pra dentro aqui, ó. Desse ponto. Tá? E aqui eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e duas correntinhas, tá? Olha só. A gente pode tanto voltar agora aqui com o ponto alto de costas, né? Que eu não sei se vai ser o caso que eu quero. Ou eu posso vir daqui para cá. Pra ficar o ponto alto bonitinho igual, eu vou cortar o meu fio aqui e depois eu dou um jeito de arrematar. Se você quiser, ah, não, não quero, vou. Dali eu volto. Então, vocês podem fazer aí, não tem problema não. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar ali, como eu falei com vocês que eu iria fazer. E dali fio. Esse fio aqui eu vou trazer pra cá e esse junto também pra poder... Ok. Isso é o que eu encontrei na internet. Só que eu disse cheque. Um reato. Eu, hein? Olha só. Meu celular não tá bem hoje não, gente. Tá ele ali, ó. A Siri me respondendo. Vou aqui pegar e fazer os nossos três correntinhas pra subir o ponto alto. Trago os meus fios pra cá, ó. Pra conseguir fechar. E vamos fazer bem apertadinho aqui, ó. Pra apertar a parte de baixo pra poder segurar esses fiozinhos dali. Ó. Ponto alto sobre ponto baixo. Vou fazer um pontinho alto sobre cada ponto baixo ali daquela carreira anterior. E vou contar aqui 13, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. E treze. Fiz treze pontinhos. Engraçado, porque aqui tá meio diferente. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Cortei aqueles fios que eu tava... Que eu tava arrematando. Vamos ver se vai dar certo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui ficou um, dois, três, quatro pontos. Gente, nesse meu aqui, por incrível que pareça, eu não sei o que foi que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Aqui, no outro, eu fiz um, um, uma diminuição tripla. Uma, duas, três. E eu fiz uma diminuição tripla. Mas, no caso daquele ali, pelo jeito... Vamos ver. Vou fazer a tripla aqui. Ah, deixa eu fazer de novo, né? Porque eu fiz rápido. Se a pessoa não sabe... Mas, pelo jeito, não. Tá no lugar certo. Algum ponto eu fiz a mais ali, ó. Meio ponto. Venho aqui, meio ponto. Venho aqui, mais meio ponto. E, pelo jeito, vai ter mais um meio ponto aqui. Eu vou fazer esses quatro aqui, só pra ver se é isso mesmo. E vou fazer essa diminuição aqui, ó, com quatro pontos, tá? Pra ver se vai dar treze pro lado de lá também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Algum ponto eu fiz a mais, tá, gente? Fica com isso aí na cabeça. Alguma coisa eu fiz a mais, provavelmente aqui, ó. Ó, esse aqui tá parecendo que eu fiz a mais, ó. Ai, que vontade de desmanchar. Aí não vai dar diferença não, tá, gente? Olha aqui, ó. Tá no lugar certinho, tá retinho. Eu vou fazer esse mesmo. E vou deixar essa daqui aqui com quatro mesmo, tá? Pra ficar no meio certinho, tá, gente? Nessa aqui, repetindo, nessa aqui eu fiz com três. Aqui eu já fiz com quatro. Aí não vai dar diferença não. E mais uma coisa que eu acho que eu fiz errado agora, que eu fiz aqui vinte e dois. Não é vinte e dois, gente. A gente vai fazer com vinte pontinhos só. Esse, esse nosso, essa nossa carreirinha aqui, ó. Vamos fazer agora aqui dezenove. Vou pegar esse fio aqui do, da correntinha. E vou seguir aqui, continuar fazendo e tomando cuidado pra esconder aqui o fio, ó. Vou fazer dezenove pontos primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Tô enxergando o que eu tô fazendo, não. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Vou fazer dezenove aqui, tá, gente? E ir escondendo esse fio. Esse fio aqui já dá até pra gente poder já cortar já esse daqui, ó. Esse aqui que eu tava escondendo. Tá? Vou cortar aqui, ó. Vou fazer os dezenove pontos e mostro como que eu vou terminar isso aqui. Pera aí, aguenta aí. Bom, cheguei aqui, fiz dezenove. Claro que ia sobrar aqui, mas a gente vai desfazer esse pontinho aqui. Porque eu fiz as vinte e duas do outro lado e não é. Nós vamos fazer só vinte. Lembrando que o meu ponto são vinte também, tá, gente? Se vocês acharem aí por bem... Desmanchei, deixei só uma aqui, ó. Desmanchei dois e vou tirar aqui, ó. Se vocês acharem aí que é melhor vocês fazerem mais, pode fazer. Média aí no de vocês. Aqui chegou na última, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma, duas, e vou parar aqui, ó. Vou fazer duas e vou fechar com o baixíssimo aqui, fazendo uma terceira correntinha pra dar esse acabamento aqui, tá? Aí é o seguinte, minha gente. Eu poderia continuar aqui fazendo baixíssimo, mas eu não vou fazer, tá? Parei aqui, vou arrematar o meu fio. Vou dar um jeito depois de esconder isso. Também. Ai, que confuso. Não, nem não, gente. Pode ficar tranquila aí, que isso aqui depois a gente vai esconder aqui dentro do negocinho. Eu vou voltar aqui, ó. E eu faço isso do mesmo jeito em todas elas, tá, gente? É que fiz aqui, ó. E tanto pra um lado quanto pro outro dá no mesmo. Ó. Vou pegar os meus dois fios aqui. Vou pegar aqui nessa lateral, aonde a gente fez, começou a carreira, aonde começou mesmo. Vou pegar aqui, ó. Fiz aqui uma laçada. Vou no próximo, no próximo a carreira ali de cima, já tomando cuidado pra esconder esse ponto aqui, ó. E vou fazer ponto baixo, ó. Fiz um ponto baixo. Na outra carreira aqui, mais um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Na próxima, outro ponto baixo. Nesse caso aqui, se vocês estivessem fazendo, ou agora essa parte aqui fosse essa parte aqui, a gente ia começar a fazer baixíssimos. Mas como não é, eu vou seguir fazendo aqui ponto baixo, ó. Ponto baixo. Cheguei aqui em cima na última carreirinha aqui. Vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer aqui, ó. Esse aqui eu já posso cortar, ó. O fio que eu estava escondendo. Corto. E aqui eu vou seguir fazendo baixíssimos. Ó. Baixíssimos. Fazendo aqui um acabamento e dando também uma estrutura nessa partezinha aqui, tá? Ó. Tá? Se de vocês deu certinho aí, deu pra fazer de uma diminuição tripla, ótimo. É alguma coisa que eu coloquei ali naquela carreira ali que eu coloquei um a mais, gente. Certeza. Mas não vai fazer diferença, não. Tá? Vou continuar aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço, ó. Divide. Na verdade, vocês dividem pra um lado, divide pro outro. O que sobrar, vocês fazem uma diminuiçãozinha ali. No centro. Tá? Ó. Não vai dar muita diferença, não. E aqui eu vou seguir aqui, ó. Fazendo também baixíssimo. Baixíssimo. Por toda a partezinha. Que abraça ali a perninha do neném, ó. Baixíssimo. Eu tô indo assim pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer aquela curvinha ali, ó. Ó. Continua. A parte de lá é muito mais rápida de fazer, né? Porque não tem que ficar arrematando o fio. Chegou aqui nas correntinhas, gente. Eu venho aqui, ó. Pego numa alcinha da correntinha aqui, ó. E sigo, ó. Ó. Fazendo essa curvinha. Aqui também, ó. Onde tava aquele baixíssimo. Vamos fazer outro por cima aqui, ó. E vamos seguir aqui, ó. Na parte de baixo aqui. Não dá pra arrematar esse fio agora. A gente vai arrematar ele depois. Não dá pra eu esconder aqui com o baixíssimo. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Voltar com o baixíssimo, a parte de baixo todinha aqui. Se vocês acharem que a salsinha ficou pequenininha, pode fazer maior. Aí fica a critério de vocês, tá, gente? Já mostrando mais ou menos como que faz. Daí vocês já conseguem fazer do jeitinho de vocês, sem problema nenhum, né? Ó. Mostrar aqui como que eu faço essa parte aqui. Fiz baixíssimo voltando aqui por toda... Toda partezinha aqui. Aqui eu peguei um monte de fio. Pronto. O último baixíssimo que eu fiz aqui. E aqui o que eu faço? Não tem mais fio nenhum pra esconder. Eu vou fazer pontos baixos, ó. Ponto baixo. Ponto baixo. É o que eu falei com vocês. Se for o contrário, vocês vão... Fazer ponto baixo e começar a fazer o baixíssimo lá. Ó. Fiz ponto baixo, pronto, baixo, ponto baixo. E vou chegar aqui no início da carreira e vou fechar com o baixíssimo. Pronto. Tá prontinho a nossa... Aquela partezinha ali. Vou cortar o meu fio e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Aí, bolou aqui. Pronto. Deixa eu pegar a agulha. Esse aqui é aquele jeito que eu falei com vocês, ó. Não tem jeito. A gente vai pegar aqui, ó. Se vocês quiserem voltar pra não ter esse monte de arremate, vocês podem voltar. Só que eu acho que o ponto ia ficar do lado do contrário, entendeu? Aí eu não gosto. Vou... Entro aqui, ó. Por dentro do ponto dele aqui, ó. E vou escondendo o meu fio. Não coloca aqui no centro, tá, gente? Porque aqui, ó. É onde a gente vai colocar o... 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 O botãozinho. Se caso vocês estejam colocando o botãozinho aí, ó. Não, vai por cima, vai por baixo, ó. Pronto. Arrematei o fio. E corto. O outro, a mesma coisa. Vou vir pelo lado de cá e vou esconder. Esse daqui, a mesma coisa. Vou trazer o ponto para dentro aqui, ó. Onde eu fiz o baixíssimo. Trago ele pra trás aqui. E vou arrematar ele aqui por... Por dentro aqui dos pontos. A mesma coisa, tá, gente? Ó. Aqui eu posso colocar nos pontos tudo certinho aqui, ó. Não tem problema, não. Posso ir, voltar, ir, voltar. Que não vai ter problema, tá? Eu vou terminar de arrematar aqui e mostro pra vocês os finalmente aqui, como que eu faço, tá? Vamos lá, gente. Olha só. É... A palmilha, eu cortei do tamanzinho que eu falei com vocês. Eu uso a medidinha... Eu uso a medida... Vou mostrar pra vocês. Olha, tá certinho, ó. Eu uso essa medida aqui, que a gente faz no apemo do laser, ó. Essa aqui minha tá até toda manchadinha, mas olha só. Tem vários tamanhos. No caso dessa daqui, acho que foi o número 15 que eu usei. Deixa eu ver se foi. Acho que não foi a 15? Foi, ó. Eu diminui um pouquinho mais, tá vendo? Mas foi a 15 que eu usei mesmo, tá? Aí você pode usar uma menor do que a outra, entendeu? Fica bom também. E aí eu cortei. Falando do tecidinho aqui, se ela fosse branquinha... Aqui, eu tenho esse tecido aqui. Esse tecido aqui é muito baratinho, ó. Que eu fiz no rosinha. O que que eu faço? Eu vou, passo aqui a cola de silicone. Eu uso essa daqui, ó. Uma cola de silicone. Vou e colo, esticadinho, deixo ali fazendo a... Colando. Depois eu venho e corto um pouquinho maior. Dou uns piquezinhos, assim, nas laterais. E vou colando aqui pro lado de dentro. E o que que eu faço? Eu colo o... Eu colo aqui no fundo, entendeu? Pra depois não sair, não mostrar aquele acabamento feio. No caso desse sapatinho aqui, eu também estou colando, tá? Eu colei. Vim com a cola de silicone. E colei porque não tem necessidade de tirar. E até pra não ficar saindo, né? Ó. Passei bastante cola. Pode ser pega mil, pode ser cola universal da Círculo, pode ser... O que vocês quiserem. O que vocês estão acostumados aí. Coloca aqui pro lado de dentro. Escorrega ela ali. E cola. E aí, pra dar estrutura no sapatinho. Eu faço uma misturinha de álcool, um pouquinho de água e amaciante de bebê. Eu pego aqui, ó. No caso desse moldezinho que eu adoro. Eu venho aqui, coloco aqui pra ver se eu... Principalmente quando eu tô desenvolvendo o sapatinho, né? Olha só. Por isso é que eu vi que daria certinho, tá, gente? Isso é que cede um pouquinho, entendeu? Então, assim, eu nem faço muito comprido, não. Porque a minha intenção era só colocar aqui, ó. No... No... A cola. Aqui, tá? Então, eu não fiz muito compridinho mesmo, não. Aqui eu coloco aqui, pra ver se vai dar tudo certinho. Deu tudo certinho, eu venho aqui, ó. Dou uma boa esguichada. Principalmente porque o sapatinho fica com cheirinho de bebê. Tá? E deixo ele um tempo secando. E ele fica uma estrutura ótima. E com um cheirinho delicioso. Vamos lá. É... Deixa eu mostrar aqui as últimas etapas. Eu colei aqui, ó. Com cola de silicone. Como eu falei com vocês, eu usei essa... Essa aqui, sem essas bolinhas. Coloquei no fundo. E coloquei essa daqui por cima. Vim com uma meia pérola, colei aqui em cima. Essa meia pérola, eu colei com T6000. Eu gosto de trabalhar com T6000 pra colar pérola e cristais, sabe? Porque ela dá um mancho, ela é ótima. Então, eu gosto bastante. Então, eu uso T6000 pra isso. Como que eu preguei o botãozinho? Gente, com fio de nylon, tá? Daqueles transparentezinhos, ó. Vim aqui e costurei mesmo. Linha V. Tá aqui, ó. Bonitinho. Então, é isso. Eu acho que eu não tenho mais o que falar com vocês. Foi isso que eu fiz nesse sapatinho. Espero que vocês gostem. Façam muito por aí. E me marquem, tá? Eu vou colocar os dois aqui bonitinho pra vocês. Eu vou esperar agora esse negocinho secar. E vou colar do lado de cá, ó. Bem lindo. E pregar o meu botãozinho. Prontíssimo o nosso sapatinho, gente. Vocês gostaram? Fala pra meninos nos comentários. E caso vocês não me conheçam, seja nova por aqui. Meu nome é Juliane Tassi. Eu tenho o Instagram Juliane Tassi Atelier. Só me seguir. Tem link aí na bio. Pras coisas do AP1 do laser. Eu sempre coloco aí também. Aqui eu coloco uma etiqueta. A minha etiqueta não está aqui. Pra eu mostrar pra vocês. Mas eu sempre mostro uma etiqueta. Hoje não tem como. Eu uso uma de couro. Não vou encontrar aqui agora, gente. Eu vou ter que fazer. Provavelmente na foto vai estar com uma etiqueta aqui. Eu coloco aqui no fundinho. Eu uso uma de couro. No caso dessa daqui eu vou usar prata. Mas tem caramelo, dourado. Tem de várias coisas. E aí o AP1 do laser faz pra mim. Ok? No mais, é isso. Espero que vocês façam muito. Me marque lá no Instagram. Um beijo grande no coração de todos vocês. Fui!